Olá, boa tarde. No programa de hoje nós vamos falar sobre o perfil dos jovens que estão no mercado de trabalho. Eles querem ter o próprio negócio, buscam qualidade de vida e ainda sonham em deixar uma marquinha em sua passagem por este mundo. E um desses jovens é o advogado Felipe Neves. Nós já vamos contar para você o que ele faz. Nós recebemos também para essa conversa Gilgi Ardelli, professor da pós-graduação da ESPN. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigado a você. Felipe, vamos começar então contando a sua história, por que você está aqui hoje com a gente. Você foi um dos premiados no Young Leaders of the Americas, que é uma iniciativa do ex-presidente Barack Obama, que premiou aí, escolheu 250 jovens da América Latina e Caribe e você foi um dos felizardos entre os 20 brasileiros que desenvolveram propostas para programas sociais, que tem um cunho social. Conta para a gente um pouquinho. Tem um impacto social isso. Bom, a iniciativa do ex-presidente Barack Obama, ela escolheu 250 jovens da América Latina e do Caribe e ela visava empoderar esses jovens que tinham propostas inovadoras, soluções inovadoras, organizações inovadoras que tinham impacto na sociedade, que pudessem trazer um impacto positivo para a vida dos outros, daqueles que precisam. E lá a gente ficou 40 dias. A gente teve acesso a uma série de palestras, conhecemos pessoas do governo, pessoas com organizações muito já à frente das nossas e a proposta do programa era empoderar as pessoas para que elas pudessem voltar para os seus países, aplicar tudo o que aprenderam e desenvolver ainda mais as organizações delas. Gil, bom, nessa área você conhece muito desses jovens, né? Professor também. E então, 20 jovens brasileiros. Mostra, de certa forma, uma mudança de pensamento dos nossos jovens. O Brasil está sendo um dos grandes, digamos, líderes dessa nova era do empreendedorismo social. Talvez o Brasil não se aproveitou muito desse empreendedorismo de alto impacto tecnológico, mas é aquele que está fazendo exemplos que estão sendo copiados no mundo inteiro de como mudar a realidade de um país. Eu acho que até por uma característica de grandes diferenças sociais no nosso país, esses jovens que tiveram o privilégio, o acesso à alta educação, estão usando o seu tempo, a sua energia para criar esse empreendedorismo social. Então, é uma nova forma de encarar o mundo, uma nova forma de, como eles próprios dizem, não fomos nós que criamos problemas, mas nós vamos resolvê-los. E como você está tentando resolver um dos problemas? Mas qual foi o problema que você percebeu? O projeto de uma constituição na escola. Projeto de uma constituição na escola. Bom, o que eu entendo é que a escola, ela deve formar o cidadão. Mais do que preparar para o vestibular e para o mercado de trabalho, ela tem que formar um cidadão que possa conviver em sociedade. E para isso, ele tem que entender como funciona a administração pública, o que é uma PEC, o que foi o impeachment, como funciona o processo. E isso não ensinam nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Então, a minha proposta foi uma solução simples, mas eficaz, que é ensinar a Constituição Federal nas escolas públicas e também ensinar para eles, explicar para eles com o conhecimento que eu tive na faculdade de Direito, o que está acontecendo, o que eles estão vendo no jornal, por exemplo. E como que deu esse estágio, Felipe? Porque a gente se pergunta às vezes, né? As pessoas têm ideias, que têm resultados, são tão boas, mas como é que surgiu? Olha, a minha organização surgiu sem ser uma organização. Surgiu como uma iniciativa, que eu fui em uma escola apenas, dei uma aula para preencher um horário vago que tinha lá. Gostei muito. Vi que eu podia dar aulas em mais escolas. E daí, a partir daí, que eu decidi estruturar a minha organização. Montei a organização, chamei outros advogados que têm o mesmo interesse que o meu, que é melhorar a sociedade. E a partir daí, decolou. Fui premiado, agora a gente está com propostas para 2017 muito boas. E a gente só quer, a gente só pensa em ampliar o nosso alcance. E para isso tem que buscar incentivo, tem que buscar patrocínio, pessoas que se interessem. Como que é o caminho disso, professor? Porque a gente precisa ter uma proposta inovadora quando falamos aí de inovação. O que isso significa? O que interessa hoje para o mercado? Aliado também à questão social, que é o caso que nós estamos colocando aqui hoje. Eu acho que a gente primeiro precisa entender o contexto de inovação dos tempos atuais. Lá atrás, nós tínhamos aquele conceito do inovador solitário, o Henry Ford, o Santos Dumont, que eram pessoas que sozinhas criaram, fizeram grandes criações. E agora tem um mantra que é, nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Então, aqueles jovens que entenderem que coletivamente podem fazer algo, e as empresas também precisam disso, porque o que está se dizendo no mundo é assim, precisamos ter lucro, mas também precisamos ter propósito para manter as pessoas engajadas no nosso projeto. Então, as empresas estão criando fundações, institutos, fundos para ajudar essas ideias. Porque todo mundo falou assim, se esse mundo continuar erguendo muitos muros, o mundo não vai ser de ninguém. Então, para a gente conseguir prosperar, dar um passo à frente desse que estão chamando de capitalismo híbrido, vai precisar do que a gente possa criar essas novas pontes. Então, acho que o passo é ter uma grande ideia. Muitas vezes as pessoas vão falar essa ideia maluca. Ah, você vai ensinar a Constituição na escola pública, mas eles não querem saber disso, mas eu acho que tem que ter persistência e posso assegurar que essa ideia vai começar a gerar eco, como nesse caso. E outras ideias. Então, não desista. Eu acho que um pouco do erro dos jovens é que eles desistem no primeiro não. E a inovação faz parte disso. Receber não e é empírico. Fazer, errar, arrumar e fazer novamente. E já está tendo resultado nesse sentido, Felipe? Bom, o prêmio não é uma coisa que não precisamos nem comentar, né? Claro que teve um resultado muito importante. Mas ali na prática, com esses estudantes, que retorno que você tem? Olha, o retorno, satisfação pessoal de poder dar uma aula, ensinar, compartilhar o que eu aprendi na faculdade, para mim já é um retorno muito grande. O que a gente quer fazer esse ano, o que a gente vai fazer esse ano, a gente vai fazer a primeira Olimpíada Constitucional. A gente vai selecionar os alunos das escolas públicas com base nas redações que eles vão mandar para a gente e vai ser basicamente uma competição entre as escolas, entre os alunos, com perguntas sobre a Constituição. E os ganhadores vão receber bolsas de estudo para cursos preparatórios para o Enem e para o vestibular e também laptop, tablet e tal. E eu acho que aí sim a gente vai ter um impacto direto na vida deles. Já tem um outro projeto então. É alinhada essa primeira ideia, né? Exato. Mas já está buscando... É, porque uma das coisas que eu aprendi quando eu fui premiado, que eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, foi que a gente precisa engajar os jovens, os jovens estudantes. Eles não, como você falou, não é fácil você chegar e ensinar a Constituição, pode ser um tema um pouco maçante, mas se você engaja eles com uma competição que pode dar um prêmio, que pode ter um impacto legal na vida deles, eles vão ficar mais interessados, vão se aprofundar no tema e todo mundo só tem a ganhar com isso. E agora, onde que esses jovens, como o Felipe, buscam essa formação? Eu já entendi que existe uma mudança de pensamento aí no ar, mas fora isso, professor, onde buscar mais ferramentas para esse processo? Hoje a escola e todas elas, ela está num descompasso com o jovem. A gente está vivendo uma escola que nasceu ali na Universidade de Bolonha, do século XII, na Universidade de Marrakech, ali um pouco mais atrás. Então, aquele conceito de o aluno sentado numa carteira, escutando o professor falar, ele já não cabe mais nesse século XXI. E aí, o que está acontecendo? Inúmeros encontros em qualquer lugar, em praças, em bibliotecas, nos condomínios, para falar assim, o que a gente pode fazer a mais? Então, esses encontros, eles não estão mais acontecendo. A inovação não está mais dentro da escola, da universidade. Ela está acontecendo nesses encontros, que são, às vezes, numa passeata, num domingo, às vezes, num encontro num parque. Então, ele saiu daquele ambiente que antes era o propício da inovação. Então, quer dizer, o desafio é ainda maior para o jovem, porque se ele não tem, não se sente alinhado com a escola, que seria ali o caminho mais natural e mais fácil, né? Porque ele frequenta a escola, não está ali, ele tem que buscar justamente em outros lugares. O desafio se torna maior, então. Sim, sim. É, o desafio de engajar o aluno, principalmente hoje, com toda a tecnologia que você tem, fica muito mais difícil. E o jeito é inovar, você buscar novas alternativas para que ele se interesse por aprender, né? Por adquirir conhecimento. É a sociedade em rede. Se você hoje colocar que, puxa, eu quero montar um projeto de empreendedorismo social para ajudar aquela comunidade naquele bairro. Se você colocar isso numa rede, se você montar um blog que é gratuito, provavelmente virão muitas pessoas para ajudar. Chamem elas que elas virão. Então, o jovem que é muito conectado, que está ali com tudo na palma do seu dedo, ele está conseguindo engajar as pessoas dessa maneira. Agora, professor, no início do programa você citou que o Brasil não se destacou aí na questão da inovação tecnológica, vem se destacando mais nessa área social. Por que não? Perdemos essa oportunidade? O que aconteceu? Olha, recentemente, nós, saiu agora, faz uma semana, as três empresas mais inovadoras tecnológicas do mundo, as três são americanas e são ponto cons, e as três brasileiras. As três brasileiras são três bancos, nada contra os bancos, mas o banco é algo que nasce ali, no século XIII, XIV, que vem ali daquele momento do renascimento, das grandes navegações. Isso faz parte de uma economia que já ficou para o século passado. Quando você fala da quarta revolução industrial, são empregos sob demanda, sobre todos os especialistas já indicam estudos que o emprego carteira assinada, trabalho no espaço concreto, horário cronometrado já não vai existir nos próximos anos. Então, a gente vai ter que criar uma nova forma, o melhor emprego do mundo vai ser aquele que você cria. Então, o que ele fez de uma forma brilhante, ele e os amigos, é criar o melhor emprego. Então, o que a gente está vivendo é que hoje, se você quiser ter um bom emprego, você que está estudando, talvez na melhor universidade do Brasil, mas aquele emprego como nós tínhamos antigamente não vai existir mais nos próximos anos. Isso é a consequência da quarta revolução industrial. Qual que é a boa notícia? De cada um emprego que está se fechando pela ruptura digital, três novos estão se abrindo. E esses três novos, infelizmente, a academia, a escola não está tendo tempo para ensinar. Então, é um momento, digamos, de... É um mundo VUCA, que na verdade seria volátil, incerto, ambíguo e extremamente veloz. Nós vamos chamar agora, já retoma aqui essa conversa, mas vamos ver o trabalho de um outro jovem que também foi premiado na mesma iniciativa do ex-presidente Barack Obama lá nos Estados Unidos, que é o Stallone Alves, do Rio Grande do Norte. Stallone é mestrando em processamento gráfico e inteligência computacional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois de mais de um ano de intercâmbio no exterior, ele voltou para o Brasil cheio de ideias. Eu participei de um intercâmbio nos Estados Unidos, e isso abre portas para participar de diferentes editais. E a gente sempre recebe convites para novas oportunidades. E uma delas foi Young Leaders of the Americas, os Jovens Líderes das Américas, o programa idealizado pelo Barack Obama, que me abriu essa porta. Eu, então, resolvi fazer a minha candidatura. O estudante potiguar teve a ideia de desenvolver um aplicativo que poderia tornar mais fácil o desenvolvimento de atividades no campo. O nosso aplicativo permite fazer a gestão, o manejo de carne e leite, controlar vacinações, saber a genealogia do animal, detalhes referentes a todos os animais presentes numa fazenda. Então ele permite que um produtor possa ter o controle completo de toda a produção dele, toda a criação que ele tem naquela fazenda. O aplicativo já é usado por alguns produtores rurais potiguares. A ideia do estudante é fazer com que a tecnologia seja útil não só para o agronegócio local. Inicialmente, a gente pretende atingir todo o Rio Grande do Norte, então expandi-lo para o Nordeste, o Brasil, né? E temos parceiros, a partir do programa, também interessados em fazer o link com outras nações. Nós já temos um cliente extremamente interessado que o nosso aplicativo seja bilíngue, né? Que ele já seja passível de administração em inglês. Viu só, né? Eles pensam grande, então. A Estalina começou ali, contou no Rio Grande do Norte, mas já está pensando em expandir para o Nordeste, para o Brasil, para outros países. Está contando que vai colocar o aplicativo lá em outras línguas. É assim que vocês pensam, né, Felipe? É assim, ainda mais depois de uma experiência como essa, você quer abraçar o mundo depois, né? E o nosso projeto também começou em uma escola, a gente já está em seis escolas, e o que a gente quer é ir para São Paulo inteiro, depois o Brasil inteiro, o mundo, não sei se dá, mas se for o Brasil inteiro, a gente já está bem satisfeito. Professor? Eu acho que, assim, tem um mantra aí também, que eles falam muito, que é pensar grande ou pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. E aí, esses projetos que estão chegando agora, são projetos que, assim, se aplica no Brasil, pode ser aplicado em qualquer lugar. Temos o problema da barreira, mas hoje a gente já tem inteligência artificial, que traduz, né, talvez com um pouquinho de errinho, etc., mas o aplicativo dele para qualquer língua. Então, eu acho que chegou a hora do Brasil perguntar qual o seu projeto como nação inovadora. Isso passa por... Nós não temos mais, assim, o medo de errar em outras línguas. E os chineses estão fazendo muito bem isso, os americanos já fazem muito bem, os chilenos começam a fazer agora. E agora chegou a hora da gente também mostrar o nosso valor. Tem algum outro exemplo que te vem à mente aí, de algum outro projeto nosso que chamou a atenção lá fora? Ah, você tem agora um projeto, por exemplo, chamado... Você tem um menino hoje de 13 anos que está rodando o mundo, né, que ele fez um banco, digamos, uma fintech, e ele está mudando a forma de fazer banco num processo de um... Enfim, é um banco novo, esses bancos modernos, né? E ele começou esse projeto com 13 anos, hoje ele está com 17 anos, e ele está mexendo com as estruturas de bancos no mundo inteiro. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro, 13 anos. 13 anos, ele era do Rio de Janeiro, aí, aos 16 anos, ele conseguiu um contrato para ser um consultor da Apple lá no Vale do Silício, só que o contrato era com a mãe dele, porque não existia como fazer um contrato com ele. E ele montou a empresa dele aqui, entrou em Stanford, né, numa das universidades mais importantes do Vale do Silício, só que resolveu trancar, porque a empresa dele está dando muito certo. Então, assim, o mundo está precisando disso. Hoje, a inovação, ela não tem idade, ela tem pressa. E você precisa também ter esse novo mundo. E, por outro lado, eu fui para a ninfo de uma aluna septogenária, de 72 anos de idade, no MBA, e ela ganhou um prêmio, porque ela cuidava de um tipo de anéis que você coloca nos pássaros, nos bois, enfim, para marcar eles, né, para você não perder eles com um chip. E ela criou um processo de internet das coisas e ganhou o maior prêmio mundial de internet das coisas para preservação ambiental. E, assim, então, quer dizer, você tem ali um menino de 13 anos e você tem a senhora Rosina, de 72 anos, fazendo essa inovação. E aqui, em São Paulo, recentemente, teve o projeto Ubatuba Sate, que um professor de, do interior, enfim, de Ubatuba, né, do litoral de São Paulo, ele pegou e falou assim, como ensinar astronomia, matemática para alunos, né, adolescentes numa escola pública. E aí, o trabalho era montar o primeiro nano-satélite brasileiro. Só que esse professor era tão inovador que ele mandou um e-mail, usando essas ferramentas de tradução, para a Agência Espacial Internacional, pedindo, me manda o nosso nano-satélite. A Agência Espacial respondeu, mandaremos. Uau! E saiu agora em janeiro. Eu sou sempre dessa opinião. Não, a gente já tem, tem que tentar, né? Exatamente. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. A gente conversamos sobre o perfil dos jovens que têm ideias inovadoras. Com a gente, o advogado Felipe Neves, criador do projeto Constituição e Justiça, e Gil Giardelli, professor da pós-graduação da ESPM. Mas antes de retornarmos aqui na nossa conversa, eu vou chamar uma reportagem que traz dados exatamente sobre esse assunto e mostra quem está hoje no mercado de trabalho. Esses jovens, eles pensam bem diferente dos profissionais das gerações anteriores. A câmera fotográfica virou decoração. Bira abandonou o mercado publicitário para começar o próprio negócio. Trocou as imagens digitalizadas pelas tatuadas. Uma força vital mesmo de sobrevivência. Talvez também uma vontade mesmo de encontrar um lugar dentro da minha profissão onde eu pudesse me expressar 100%. A fotografia da nova geração de profissionais mostra que dois em cada três jovens querem se tornar os próprios patrões nos próximos anos. Metade dos que já são empreendedores, como Bira, se sente muito satisfeita com a escolha. Um estudo revela que os motivos acompanham a juventude pelos tempos. 76% dos entrevistados querem realizar sonhos. 70% aumentar os ganhos financeiros. Faz parte do perfil desses novos empreendedores valorizar a família, ser otimista, mudar o mundo. O jovem atual, e isso está nas pesquisas, não é só machismo, ele quer ser protagonista de uma transformação social. O mundo lá fora, o mundo acadêmico, ele é muito mais lento do que as relações humanas. Então você percebe essas mudanças acontecendo e a gente está absolutamente interligado hoje em dia. E aí você não vai ficar esperando que isso seja lidado, você quer ser o protagonista dessa transformação. Mas para evitar problemas antes de abrir o próprio negócio, o ideal é ouvir o que as outras gerações têm a ensinar. Para isso é importante estudar. A educação é base para qualquer grande sonho, para qualquer grande empreendimento, para qualquer relação duradoura. Ah, de novo, falou desse protagonismo, né? O que significa isso? Olha, eu acho que é muito da minha geração agora, né? A gente quer, a gente é uma geração muito ansiosa, que a gente quer, além de trabalhar, a gente quer mudar o mundo, ajudar os outros, a gente quer fazer o nosso próprio horário. Isso pode ser bom, como pode ser ruim também, né? O que é ruim e o que é bom, Felipe? Olha, eu acho que o bom é porque você tem mais autonomia, você vai atrás dos seus sonhos. No meu caso, o meu projeto é totalmente voluntariado, né? Então, eu tenho o meu trabalho, eu faço isso no meu tempo livre. Mas com os jovens que foram comigo para os Estados Unidos, os outros 19 brasileiros, todos estão investidos nos sonhos deles. E o lado ruim é que você começa de baixo, né? Tem um caminho muito grande para você conseguir o sucesso. O lado bom é que eles estão fazendo o que amam, então... Aparece muito nessa conversa, fazer o que ama, o sonho apareceu aqui, várias vezes na reportagem também, o meu sonho. Mas o quanto, assim, como transformá-lo mesmo em realidade? O quanto que ele é palpável, professor? Olha, eu acho que... Porque eu sei que é necessário acreditar, mas é necessário ter o pé no chão também para saber o que pode ir para frente aí desse sonho. Acho que a gente tem que entender os contextos, né? Eu acho que a maioria das palavras que nós usamos hoje, né? São palavras que nasceram, ganharam muita força entre a Revolução Francesa e Industrial. E agora a gente está vivendo uma mudança de era, que é a revolução dos fazedores, a revolução dos makers, pessoas que estão se reunindo para fazer coisas novas. E claro que as gerações, elas têm diferença, mas eu acho que não tem nada a ver com a idade, tem a ver com como você está encarando as mudanças. E como você deve fazer isso? Eu acho que primeiro você deve estudar muito. Eu acho que você deve seguir seu coração, seguir esse conceito que está no mundo inteiro de queremos mudar o mundo, precisamos dar um passo à frente, mas o estudo é muito importante. E quando eu falo do estudo, não é estudo só de se escrever numa pós ou numa faculdade, mas, por exemplo, hoje você tem milhares de aulas abertas das principais universidades do mundo, traduzidas em português, para alguém que quiser fazer um curso sobre empreendedorismo de alto impacto. Então, qual que eu acho que é a grande recomendação? É legal ver o Twitter da jornalista que você gosta, do jogador de futebol que você gosta, mas use o seu tempo, que é a coisa mais rara hoje, mais cara da humanidade, para também usar aquilo para estudar um pouco. Então, quem estudou, o projeto brilhante que ele fez, é consequência do estudo que ele teve. E aqui a gente criou no Brasil um conceito de que largue a faculdade e vai empreender. Ah, o Steve Jobs fez isso, mas ele largou Stanford. O Bill Gates fez isso, mas largou Harvard. Enfim, então, eu acho que não é esse o conceito, é estude muito. Porque o mundo, ele está numa complexidade tão grande que você precisa ir um passo à frente. Então, o primeiro passo é estudar, é ter a calma e saber que vão ser momentos que vai ter vontade de largar tudo. Mas lá no final, você vai dormir com aquela alegria de que fez algo que marcou o seu propósito de vida. Felipe, onde você busca esse conhecimento? Eu queria que você desse uma dica até para outros estudantes, mesmo que não dependesse apenas da questão financeira, mas, assim, de um acesso que está aberto para todos. É, como até o pessoal que eu trabalho sempre fala, não tem atalho, não tem jeitinho. Se você quer ser bem incidido em qualquer coisa, tem que estudar, tem que se dedicar. E é o que o professor falou, não é se escrever numa pós, simplesmente você já vai aprender. Você tem que ler, você tem que dedicar. O direito, por exemplo, é uma matéria e um meio que, se você se dedica à leitura, você já se desenvolve muito em pouco tempo. Então, eu acho que o estudo, ir atrás do que você acha interessante, ler bastante, isso vai desenvolver o empreendedor, assim. E o quanto que o nosso país, o nosso poder público, está de olho para essas iniciativas, para não perdermos também a chance. Você falou que tem bons projetos aí na área social, não é o caso da área da tecnologia, para não perdermos essa janela, professor. Eu acho que nós, como nação, estamos vivendo um momento muito antagônico, que a gente está muito brigão, a gente está num processo até preocupante de olho por olho, dente por dente, acaba todo mundo cego e banguelo. E chegou, e assim, eu acho que quando passar esse momento de lava-jato, desse momento que está deixando o Brasil, digamos, de sobressalto, a gente sabe mais a escalação do Supremo Tribunal Federal do que dos times de futebol, isso é importante, mas vai ter que chegar uma hora que a gente vai fazer um pacto e uma pergunta. Qual o nosso projeto como nação inovadora no século XXI? E outra pergunta que é importante, quantas toneladas de commodities a gente precisa para uma graminha de inovação? Porque o futuro dos empregos, o futuro da prosperidade de uma nação, o futuro de um equilíbrio entre diminuir a violência urbana, a violência em qualquer... Enfim, dar oportunidade para quem não tem uma escola, vai passar pela essa transformação digital, pela essa quarta revolução industrial e para isso a gente precisa de jovens. E qual que deveria ser essa resposta, o foco principal desse projeto de país pensando na inovação? O primeiro de tudo é a inovação, ela sempre está de mãos dadas para a ética e hoje nós vivemos um colapso da ética como nunca visto. E não é só na política, é hoje mais de 70% das carteirinhas de estudantes são falsificadas. O que acontece? Não tem o desconto nem o aluno que tem direito, nem aquele que acha que está tirando uma vantagem. Então aquela lei do Gerson, aquela lei do jeitinho, aquela lei, ela tem que ficar para trás. Se nós queremos ser um país inovador, se a gente quer entrar na era da economia criativa, do empreendedorismo social, a gente tem que realmente nos curar desse excesso de erros e de pequenas corrupções do dia a dia. A gente está falando dos pequenininhos, temos que reclamar dos grandes, mas os nossos, os nossos em todos os sentidos. E valorizar nossas ideias também, na verdade, que eu percebo aí o Felipe contando, você vai falar agora isso para a gente. Mas o quanto foi preciso ir para fora, chamar a atenção ali do ex-presidente Barack Obama para depois, uau, o brasileiro foi para fora e fez sucesso, vamos olhar para ele. Como acontece muitas vezes em outras áreas também, acontece com os nossos artistas, eles precisam ir para fora para depois chamar a atenção aqui dentro. Isso aconteceu com você também, Felipe? Aconteceu, aconteceu e foi uma coisa boa porque agora eu tenho muita visibilidade, o projeto tem muita visibilidade, mas se não fosse o reconhecimento lá fora, não sei em que passo estaria o meu projeto agora. Não sei se a gente teria doação, se a gente teria parceiro, gente interessada em ajudar. Eu acho que sim, falta reconhecimento aqui no Brasil de soluções que só favorecem o Brasil. A minha solução não quer favorecer ninguém lá fora. Exatamente. Quer favorecer os alunos daqui. E realmente, precisou ser conhecido lá para poder ter uma consequência positiva aqui. Isso pode mudar, professor? Já está mudando. Para cada um que está conversando ali em Curitiba com o Sérgio Moura, tem pelo menos, no mínimo, uns 2 mil brasileiros fazendo coisas fantásticas. Só que eu acho que ainda são milhas... Mas e esse reconhecimento? Então, eu acho que esse reconhecimento vai passar por nós. Não me lembro quem falou que fazer sucesso no Brasil é... O Brasil não é para amadores, não me lembro quem foi. E é isso mesmo, mas eu acho que está na hora da gente começar a olhar com a empatia para o próximo e perceber que tem muita coisa lá fora acontecendo boa, mas o brasileiro sempre foi muito criativo. Está na hora da gente resgatar, por exemplo, Santos Dumont. Vamos pegar aqui alguns exemplos dessa coisa de não valorizar o que está aqui dentro. Você pode não gostar de Paulo Coelho, da literatura dele, mas ele foi... Apenas 2% dos grandes escritores do mundo não escreveram em língua inglesa. E ele ganhou todos os prêmios mundiais. A gente pode não gostar do Romero Brito, eu não teria uma obra dele em casa, mas eu respeito muito ele, porque ele criou um novo conceito de arte no mundo. Você pode não gostar do Rubinho Barrichello, mas ele correu 21 anos no auge da sua categoria. E só que o que eles são? Brasileiros, bem-sucedidos em suas carreiras e motivos de piadas aqui. Então, eu acho que a piada é importante, o humor é importante, mas tem hora que a gente tem que aplaudir de pés pessoas como você. Exatamente. Por isso que nós trouxemos ele aqui. Aplaudi-lo, parabéns pelo seu projeto. Obrigado, obrigado. Felipe, obrigada, Gil, pela participação aqui com a gente. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você. E a gente fica por aqui.